Senhores acadêmicos, minhas senhoras, meus senhores, vamos dar, no fim desta tarde, prosseguimento ao ciclo sobre os caminhos da crítica. Estará hoje conosco o professor, ensaísta, escritor, João César de Castro Rocha, sobre quem é preciso que se diga alguma coisa. Temos aqui, inclusive, a súmula de um percurso internacional absolutamente invejável, pelo menos da minha parte. Mas, então, digamos, ele é professor de literatura comparada da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Realizou seus estudos de pós-graduação no Brasil, na UERD, nos Estados Unidos. É doutor em literatura comparada pela Universidade de Stanford, e na Alemanha, onde realizou o seu pós-doutorado, Alexander von Humboldt Stiftung, Freie Universität Berlin. Editou mais de 20 livros, entre eles, Crítica Literária, Em Busca do Tempo Perdido, Exercícios Críticos, Leituras do Contemporâneo, O Exílio do Homem Cordial, Ensaios e Revisões, Literatura e Cordialidade, O Público e o Privado na Cultura Brasileira, com o qual recebeu o prêmio Mário de Andrade da Fundação Biblioteca Nacional, e, ainda, a coleção Contos de Machado de Assis, em seis volumes. Publicou também o premiado Evolution and Conversion, em colaboração com René Girard e Pierre Paolo Antonello, que têm edições em português, alemão, italiano, espanhol, polonês, japonês, coreano, tcheco e francês. Recebeu, entre outros, os seguintes títulos. Hélio Endamélia Pedroso, da Luso-America Foundation and Dover Chair in Portuguese Studies, da Universidade de Massachusetts Dartmouth, em 2009. Também o prêmio Ministry of Culture Visiting Fellow, da Universidade de Oxford, do Centro for Brazilian Studies, em 2004. Em 2003, pela Universidade de Wisconsin-Madison, recebeu o prêmio Thinker Visiting Professor. Ainda o Overseas Visiting Scholar, da Cambridge Universidade de St. John's College, em 2002. E, ainda, em 2001, o John D. & Rose Jackson Fellow, da Yale University, Beineke Library. Eu conheci João César de Castro Rocha quando fomos jurados do Prêmio Casa das Américas, em 2007. Estivemos lendo uma quantidade espantosa de livros em Havana e também em Cienfuegos. Foi, na verdade, uma aventura extraordinária, particularmente venturosa quando passeávamos por La Habana Vieja e particularmente desagradável quando percebíamos que os agentes cubanos estavam em nossa cola quase o tempo todo. Mas, enfim, a temporada em Havana foi muito interessante e, sobretudo, muito gratificante. Na época, premiamos um livro admirável chamado Um Defeito de Cor Escrito por uma Mineira, não é isso? Qual era o nome dele? Ana Maria Gonçalves. Enfim, vamos ter conosco agora João César de Castro Rocha, a quem eu passo a palavra. Ele vai falar sobre a crítica literária e seus descontentes. Boa tarde. Eu, inicialmente, agradeço aos acadêmicos Ivan Junqueira e Antônio Carlos Sequin por esse convite que muito me honra e muito me alegra ter a oportunidade de voltar a dialogar com os acadêmicos e com todos os presentes. Agradeço especialmente a generosa apresentação do Ivan Junqueira. De fato, o nosso convívio em La Habana foi particularmente memorável, tanto por ter sido produtivo, mas, sobretudo, porque ele foi um convívio muito bem-humorado. O Ivan Junqueira é uma das melhores companhias para a tarefa árdua que nós tivemos de ler em uma semana mais de 150 títulos. A palestra que eu vou apresentar, e, antes de fazê-la, eu quero ressalvar também, a grande alegria e, sem nenhum protocolo, a grande honra para um crítico literário e professor universitário como eu sou, de compartilhar o ciclo com dois mestres da crítica literária e do pensamento social brasileiro. Estar no mesmo ciclo, junto com o acadêmico Sérgio Paulo Rouanet e, na próxima semana, com a acadêmica Alfredo Bose, é uma imensa honra, porque, na minha geração, todos nós, de uma certa forma, somos devedores das obras de Sérgio Paulo Rouanet e do Alfredo Bose. Semana passada, infelizmente, não pude estar aqui por estar dando um curso na Universidade de Princeton, como esclareci ao acadêmico Sérgio Paulo Rouanet. A minha palestra se denomina A Crítica Literária e Seus Descontentes e é um esforço de desenvolver uma reflexão que procure estar à altura dos desafios do mundo contemporâneo. Nós vivemos uma situação caracterizada pela perda absoluta da centralidade da literatura no que se refere à transmissão dos valores culturais e a tarefa, talvez, mais urgente para a crítica literária, para os que se dedicam às letras, para uma instituição como a Academia Brasileira de Letras, é pensar o lugar da literatura no mundo contemporâneo e como reforçar este lugar. Em alguma medida, a palestra que eu vou oferecer agora como um diálogo para a nossa reflexão é uma tentativa inicial de esboçar esse possível lugar. nos últimos anos, teóricos e críticos parecem particularmente dispostos tanto a decretar a morte da crítica literária quanto a diagnosticar a crise da literatura brasileira contemporânea. Contudo, essa proliferação nada prudente de obituários transformou o previsível exercício num epitáfio involuntário. Críticos e teóricos convertidos em apressados coveiros do contemporâneo, nem sempre com o bom humor do personagem shakespeariano, revelam que seus critérios encontram-se ultrapassados. E é isso mesmo. Literalmente, os critérios desses teóricos e críticos pertencem ao século passado, pois os pressupostos que ajudaram a estabelecer os princípios da teoria e da crítica literária de extração universitária foram desenvolvidos a partir da revolução modernista e das conquistas das vanguardas sintomaticamente denominadas históricas. Vale dizer, boa parte dos nossos críticos de extração universitária permanece presa a noções formuladas nas primeiras décadas do século XX, época das vanguardas históricas. A reinvenção da crítica literária e o reconhecimento da força da literatura brasileira contemporânea exigem uma nova perspectiva, capaz de descobrir a potência da circunstância que nos cabe entender e talvez transformar. Ou seja, necessitamos plasmar noções novas a fim de dialogar com as condições definidoras das primeiras décadas do século XXI, do tempo que nos cabe, da nossa circunstância. O primeiro passo demanda a reavaliação do sentido da inegável perda de centralidade da literatura e, portanto, da crítica literária na transmissão de valores culturais num universo dominado por meios audiovisuais e digitais. Repito, a nossa circunstância. penso num exemplo definitivo de uma época marcada pela absoluta centralidade da experiência literária como forma mesma de visão do mundo e o contraste ajuda a esclarecer a especificidade do nosso tempo. Em busca do tempo perdido, Marcel Proust alinhava uma sucessão de análises de corte fenomenológico sobre a arte em geral e o ato de leitura em particular. Nesse contexto, a leitura se destaca como experiência existencial decisiva e sua forma mais radical é propiciada pelo corpo a corpo com a literatura. Recorde-se, para efeito de caracterização, a reflexão do narrador Proustiano acerca do texto que ele lê e do texto que o consome. Diz o narrador, eis que então o livro desencadeia em nós durante uma hora todas as venturas e todas as desgraças possíveis, algumas das quais levaríamos anos para conhecer na vida e outras, as mais intensas dentre elas, jamais nos seriam reveladas, pois a lentidão com que se processam nos impede de as perceber. Assim muda nosso coração e esta é a mais amarga das dores, mas é uma dor que só conhecemos pela leitura e pela imaginação. Aqui, quase é desnecessário dizê-lo, a literatura é, sobretudo, uma forma de compreender o mundo e de com ele relacionar-se. Em 2014, e mais uma vez, quase não é necessário afirmá-lo, tal papel formativo é antes ocupado pelo cinema, pela internet e pelas redes sociais, como se o conceito de Bildung tivesse conhecido um deslocamento inesperado, porém decisivo, para caracterizar o mundo contemporâneo. O fato é incontestável, mas sua interpretação melancólica deve ser questionada. Eis o ponto central de meu argumento nesta palestra, ou seja, o contemporâneo possui uma potência que precisamos recuperar, e só seremos capazes de fazê-lo se mantivermos os olhos livres e abertos para o que se produz no aqui e agora da nossa circunstância. Precisamente o que a crítica literária de extração universitária não tem conseguido fazer. E eu posso dizê-lo porque eu participo da universidade. Proponho, então, a primeira hipótese para a nossa reflexão. No fundo, a perda da centralidade da literatura na transmissão dos valores culturais libertou a literatura do pálido papel de arquivo da nação, empenho que dominou a disciplina história da literatura no século XIX e na primeira metade do século seguinte. O compromisso com a afirmação da nacionalidade foi o passaporte que abriu as portas da profissionalização acadêmica no século XIX, e não é casual que o primeiro curso de estudos literários tenha sido ensinado na recém-refundada Universidade de Berlim em 1809-1810 por August Schlegel e que tenha sido um curso de História Literária. Os estudos literários, assim, se converteram em respeitável disciplina universitária, mas sob a condição de valorizar o verbo pátrio. De igual modo, a perda da centralidade da literatura no mundo contemporâneo também a libertou da obrigação de observar o eterno retorno da literariedade, autêntico fantasma que assombra a disciplina teoria da literatura desde pelo menos 1948, data de publicação do icônico manual Teoria da Literatura de René Wellick e Austin Warren. Confundiu-se, contudo, a necessária preocupação teórica com a necessária preocupação teórica com o texto literário com a determinação dogmática do que deveria constituir a melhor literatura. Fenômeno que resultou na redução drástica do horizonte de leitura dos professores universitários, e é necessário dizê-lo com coragem. Os professores universitários, assim, passaram a constituir uma curiosa grey, cujo hábito definidor é a procura exclusiva de textos que confirmem os pressupostos defendidos por este ou aquele grupo. Não surpreende, portanto, que os professores universitários produzam sempre as mesmas análises para a mesma família de textos. É preciso mudar essa circunstância. Picasso gostava de dizer que não buscava, encontrava. Mas, claro, isso depois de pesquisas estéticas exaustivas. Pelo contrário, os professores universitários comprometidos com este ou aquele corpus teórico sempre encontram. Mas isso precisamente porque nunca buscam. Nunca buscam textos diferentes do horizonte teórico que eles exposam. Compreenda-se, porém, que não se trata de demonizar a disciplina teoria da literatura. O eloquente testemunho de Sergio Pitol, um dos mais destacados escritores mexicanos contemporâneos, reconhecido internacionalmente pelo caráter inovador de sua obra, ajuda a compreender o vínculo produtivo que se criou entre os experimentos de vanguarda e a reflexão sistemática acerca do discurso literário e de sua prática. Diz Sergio Pitol. A bagagem teórica foi, durante minha vida, lamentavelmente parca. Só em idade avançada, durante uma temporada diplomática em Moscou, conheci a obra dos formalistas russos e de seus discípulos. Conheci pessoalmente a Viktor Shiklovsk. Ele me convidou para seu apartamento e dialogamos longamente. Fiquei deslumbrado. Não podia compreender como até então pude prescindir desse mundo carregado de intuições luminosas, o mundo da teoria da literatura. Portanto, não se trata de ignorar o que se aprendeu com métodos de investigação típicos da história da literatura, tampouco de negligenciar de forma conservadora o que se esclareceu com a reflexão metalinguística definidora da teoria da literatura. Contudo, é hora, se não me equivoco, de dizê-lo claramente. Apenas poderemos reinventar a crítica literária na era digital ao reconhecer que essas modalidades de crítica pertencem ao passado, respectivamente aos séculos XIX e XX. História da literatura, teoria da literatura. Hoje em dia, pelo contrário, o caráter decididamente marginal da literatura na transmissão dos valores culturais, assegura a criadores críticos e teóricos uma liberdade inédita, cujo aproveitamento exige a recusa de posições nostálgicas ou ressentidas. Ao mesmo tempo, tal liberdade talvez permita a valorização de um público crescente e que comparece às inúmeras feiras literárias que ocorrem e se multiplicam em todo o país. Trata-se de fenômeno inédito na história cultural brasileira e devemos abandonar toda a forma de elitismo levando a sério a necessidade de dialogar com esse público. No final desta palestra retornarei a essa circunstância que, como veremos, tanto representa uma promessa quanto um impasse. São dois lados da mesma moeda e nós devemos aceitar o caráter paradoxal da cena contemporânea. Dada a pluralidade da produção atual, é virtualmente impossível decretar a morte da crítica literária ou a mediocridade da literatura contemporânea, como se faz com frequência. Simplesmente porque, há muito tempo, não mais existe uma única forma de poesia, prosa e crítica. Não é possível encontrar um único padrão de avaliação dada a pluralidade constitutiva da literatura brasileira contemporânea. E, considerando-se o dogmatismo de determinadas posições teóricas, neste caso, a pluralidade é um valor em si mesmo. Por isso, a tarefa atual é realizar uma arqueologia das formas do presente, a fim de descrever os movimentos novos esboçados na prosa, na poesia, no ensaio e na interlocução crescente com os meios audiovisuais e digitais. O único modo de fazê-lo é dedicar-se à leitura atenta da produção contemporânea, tanto na crítica, no ensaísmo, quanto na literatura, em lugar de proferir sentenças magistrais. A fim de esboçar uma possível alternativa à monotonia dos juízos melancólicos, recordo a Biblioteca de Alexandria. Melhor dito, recupero uma pequena fábula para apresentar o segundo círculo da minha hipótese. Fundada por Ptolomeu Filadelfo no início do século III a.C., o mito da Biblioteca de Alexandria e, especialmente, seu enigmático desaparecimento representam uma introdução perfeita para a reflexão que proponho acerca da necessidade de mudanças para o entendimento do panorama contemporâneo. um dos maiores tesouros da antiguidade, as escavações para a localização exata da Biblioteca de Alexandria atraíram inúmeras gerações de arqueólogos. Inutilmente, porém, a história da biblioteca parecia contradizer o poeta. O mito seria mesmo o nada. E todos se recordam, mas é sempre bom ler a Fernando Pessoa. eu me refiro aos versos. O mito é o nada que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo. O corpo morto de Deus, vivo e desnudo. São versos de Ulisses do livro Mensagem. Pareceria, então, que a biblioteca, que a história da biblioteca contradiria o poeta. O mito seria mesmo o nada. Tratava-se, então, de uma biblioteca imaginária, cujos livros talvez nunca tivessem sido escritos. Persistiam, contudo, numerosas fontes clássicas, que inclusive descreviam o lugar em que se encontrava a biblioteca na tumba de Ramissés. Ecateu de Abdera deu seu trabalho de registrar o caminho que, em suas palavras, conduzia à biblioteca sagrada, por cima da qual estava escrito lugar de cura da alma. Portanto, como deixar de procurá-la? A biblioteca de Alexandria. E não é tudo. O mapa de Ecateu, publicado em suas histórias do Egito, somente foi preservado porque Diodoro da Sicília, numa história perfeitamente borgiana, resolveu transcrevê-lo na biblioteca histórica, enciclopédia universal que principiava no início dos tempos até alcançar o presente do narrador. O presente de Diodoro da Sicília. Difícil imaginar que um monumento como a Biblioteca de Alexandria não constasse desse onívoro arquivo do universo. Por isso mesmo, o texto de Diodoro serviu de guia a Jean-François Champollion, na época de sua expedição ao Egito, em 1828. Como tantos, Champollion buscou identificar o local preciso da célebre Sala de Livros, como o decifrador da Pedra de Roseta denominava a Biblioteca de Alexandria. Contudo, eis aqui, pelo avesso, a solução do claro enigma. O acervo da biblioteca não era composto por livros, mas sim por rolos que organizavam uma miríade de papiros. O equívoco deveu-se a uma pressuposição ingênua, isto é, fruto da atribuição anacrônica da materialidade contemporânea para épocas diversas, e por isso, gerações de arqueólogos não encontraram a Biblioteca de Alexandria. O anacronismo da denominação de Champollion Sala de Livros, Sala dos Livros, reduzia a materialidade da Biblioteca de Alexandria à experiência moderna, à nossa experiência, que associa automaticamente literatura e tecnologia dos tipos móveis. Ora, a estrutura de uma biblioteca naturalmente corresponde à materialidade do meio de comunicação dominante no período. Desse modo, em lugar de um conjunto de salas com estantes dispostas paralelamente e enfeixadas num edifício próprio, a Biblioteca de Alexandria consistia na série de estantes escavadas nas paredes da tumba de Ramissés. Tratava-se, naturalmente, da melhor forma de colecionar rolos, preservando-os contra as intempéries. Além disso, esclarece Luciano Cânfora, biblioteca, em grego, biblioteca, quer dizer estante, e continua Luciano Cânfora, estante em cujas prateleiras se colocam os rolos e, portanto, evidentemente, o conjunto de rolos e, apenas, por extensão, as salas em que eram colocadas as bibliotecas, as estantes, escavadas nas paredes. Em outras palavras, os arqueólogos que passaram anos não encontrando a biblioteca de Alexandria sempre a tiveram diante dos olhos, mesmo ao alcance das mãos. No entanto, jamais poderiam identificá-la, pois procuravam uma biblioteca estruturada para colecionar livros e não rolos. Se eu não me equivoco, os professores de extração universitária ainda hoje procuram a biblioteca de Alexandria, a biblioteca estruturada para colecionar livros. Se não vejo mal, uma concepção renovada de crítica e de literatura hoje em dia, tarefa urgente no momento de predomínio dos meios audiovisuais e digitais, exige uma atenção igualmente inédita para a potência e os impasses do momento atual. Sem tal precaução, mesmo um extraordinário pesquisador como Champollion, falhou na decifração do mistério que não estava nada oculto, sobretudo para um exímio conhecedor do grego. Pelo contrário, com uma carta roubada na história de Edgar Allan Poe, as estantes estavam ostensivamente diante de todos os arqueólogos que a procuravam, sem jamais encontrá-la. Quantas bibliotecas de Alexandria permanecem ignoradas devido à negligência com a materialidade dos meios de comunicação? Reformulo a pergunta com base no tema desta palestra. O que não perdemos ao ignorar a potência da circunstância contemporânea? O que não são capazes de ver os inúmeros descontentes com a crítica literária e a literatura brasileira contemporânea? Posso esclarecer minha hipótese recordando o eterno retorno do olhar melancólico em relação ao presente. Por exemplo, Eduardo Marciano, protagonista de Encontro Marcado, incapaz de começar o livro para o qual se preparou desde a infância, como consolo, escreveu inúmeros artigos para um suplemento literário sobre a arte do romance. No entanto, viu-se confrontado com um contexto novo. Já não publicava mais nada. O jornal cortara seus artigos semanais por falta de espaço. Lançado em 1956, a obra-prima de Fernando Sabino parece antecipar boa parte dos diagnósticos atuais sobre a crítica literária. O espaço exíguo, sempre mais escasso, seria uma metonímia da pouca importância da própria atividade. Os que o dizem se esquecem que o espaço diminuiu não apenas para a crítica literária, mas, sobretudo, a partir da Segunda Guerra Mundial, com o triunfo de um modelo norte-americano de jornalismo, passou-se cada vez mais a valorizar o fato, portanto, o furo, ou seja, a notícia, e cada vez menos a análise e o tom literário que dominava nos jornais antes da Segunda Guerra Mundial. O fenômeno não afetou apenas a crítica literária, como se diz. o fenômeno afetou todas as esferas de opinião do jornal pós-1945. Se eu estiver equivocado, o acadêmico Merval Pereira me corrigirá. Contudo, já em 1956, a observação de Eduardo Marciano não era exatamente original. Num romance, hoje totalmente esquecido, mas que realiza um exame precoce e mordaz da semana de 1922, um grupo de amigos decide fundar uma revista. Nas palavras do poeta Vitoriano Ruas, estou farto de escrever em jornais, publicam-se os versos e os artigos em mau lugar e com tremendos erros de revisão. Os personagens de O Clube dos Grafômanos, romance de estreia de Eduardo Friero, mais reconhecido como notável e brilhante ensaísta, romance publicado em 1927, seus personagens passam os 29 capítulos do livro discutindo os mais variados temas, num constante exercício crítico, em princípio, tornado inviável no jornal. Portanto, a revista e o livro seriam veículos mais adequados para a reflexão sobre a literatura. Opinião similar foi defendida por Afrânio Coutinho. Em artigo escrito em 1943, quando ele ainda se encontrava em Nova York, realizando os seus estudos literários, neste artigo, o Coutinho denunciou a crítica jornalista, também conhecida como crítica de rodapé, inaugurando a cisão, a ruptura que funda a moderna crítica literária brasileira, a cisão entre o rodapé e a cátedra. Dizia Afrânio Coutinho, em 1943. É a própria instituição do rodapé que é condenável por todos os aspectos como um dos responsáveis pelo atraso, ou por que não dizer, da inexistência da crítica literária entre nós. No livro mencionado gentilmente pelo acadêmico Ivan Junqueira, Crítica Literária em Busca do Tempo Perdido, busquei reconstruir essa história, de modo a propor que, em pleno século XXI, esta querela entre o rodapé e a cátedra não mais se sustenta, e reconhecia no livro que muitos outros ensaístas e críticos já o haviam dito, como o acadêmico Eduardo Portela, que no seu livro Dimensões I já chamava a atenção nos anos 50 para a necessidade de superar a dicotomia entre essas formas de compreensão do literário. Uma lista de reparos semelhantes à do personagem de Eduardo Frieira e à do crítico literário Afrânio Coutinho, uma lista de reparos semelhantes poderia prosseguir nas ruas do sono. E como no poema de Carlos Dumont de Andrade seria uma luta vã, pois não se trata de multiplicar referências, porém de redimensionar a tão anunciada crise tanto da crítica literária quanto da literatura contemporânea, através de um olhar historicamente informado. Afinal, desde 1836, inicialmente com os textos programáticos de Gonçalves de Magalhães e de toda a geração de Niterói, revista brasiliense, desde 1836, a cada duas décadas aproximadamente, alguém insiste no samba de uma nota só. A crítica vale muito pouco, a literatura ainda menos, a cultura como um todo vale nada. Há método nesse tédio, sem dúvida, pois ao afirmar o metro da terra arrasada, o crítico realiza um oblíquo autoelogio, oferecendo-se como antídoto contra a ausência que ele mesmo identificou. Um autoelogio, como sempre, é constrangedor. vejamos como a cada 20 anos na cultura brasileira o modelo se repete. Em 1856, José de Alencar atualizou o modelo, denunciando o próprio Gonçalves de Magalhães e, sobretudo, seu poema épico Confederação dos Tamoios. No entanto, como o que aqui se faz, aqui se paga, em 1875, coube a Joaquim Nabuco alvejar o autor de O Jesuíta, peça de Alencar levada à cena no mesmo ano com o retumbante fracasso para a grande amargura do romancista. Nem mesmo o sereno Machado de Assis fugiu ao modelo. Em seu fundamental Ideal do Crítico de 1865, anunciou no primeiro parágrafo a crítica desamparada pelos esclarecidos é exercida pelos incompetentes. Daí, não chega a surpreender a conclusão do ensaio, a famosa conclusão do ensaio, que ela, tudo isso depende da crítica, que ela apareça convencida e resoluta e sua obra será a melhor obra dos nossos dias. Que ela apareça, diz Machado, vale dizer, em 1865, a crítica ainda não existia. Nas décadas seguintes, José Veríssimo e Silvio Romero reiteraram o juízo, oferecendo seus próprios métodos adversários como a base autêntica para a fundação de uma crítica renovada. E não é tudo. Em artigo de 1929, O Humanismo na Crítica, analisando a crítica de Fernando Azevedo, Humberto de Campos identificava um hábito muitas vezes apontado como apanágio da crítica universitária a partir, sobretudo, da década de 1960. Diz Humberto de Campos, era assim há 20 anos e é assim ainda hoje. Silvio Romero não fazia referências a José Veríssimo ou a Ararip Júnior, que, em paga, lhe abafavam a chama da vida e o fumo da obra com a mesma onda de silêncio. É a conspiração do silêncio tão temida por José de Lencar, a qual Machado de Assis, num célebre artigo, opôs à conspiração da posteridade. O simples reconhecimento, proponho, que um estado de crise como o atual foi identificado sistematicamente a cada 20 anos no passado, deveria favorecer uma reflexão mais cuidadosa, isto é, menos apocalíptica. em última instância, os atuais críticos e teóricos que consideram que a crítica literária já não há e que a literatura brasileira contemporânea pouco existe, pelo menos deveriam saber que não são originais. Por fim, vale a pena recordar que, no mesmo ano de 1956, marcado pelos Lamentos de Eduardo Maciano, Guimarães Rosa publicou O Grande Sertão Veredas e Corpo de Baile. Além disso, no mesmo ano de 1956, em que o personagem Eduardo Marciano considerava que os jornais não mais tinham espaço para crítica, neste ano, surgiram dois suplementos literários decisivos na cultura brasileira, o suplemento dominical do Jornal do Brasil e o suplemento literário do Estado de São Paulo. Eu estou sugerindo que, se não abrirmos os olhos para a circunstância contemporânea, talvez o mesmo esteja ocorrendo conosco. E nós não estejamos vendo o que de fato se passa diante dos nossos olhos. É a nossa Biblioteca de Alexandria. Proponho, então, que é indispensável desdramatizar a ideia atual da crise da crítica e da crise da literatura. De um lado, recorde-se o estudo clássico do historiador Reinhard Koselleck, Crítica e Crise. Como se sabe, a etimologia das duas vozes é aparentada, assim como a da palavra análise. Crítica, crise e análise, portanto, são palavras da mesma família. Derivo dessa constatação uma nova hipótese para o nosso diálogo. O estado natural da crítica é o estado crítico, isto é, viver em crise. Retornemos ao marco definitivo da modernidade da noção de crítica a fim de justificar a aparente tautologia da afirmação anterior. O próprio da crítica, no dizer de Immanuel Kant, é viver em crise. O crítico deve principiar, segundo Kant, pelo estabelecimento dos seus próprios limites para o conhecimento de um objeto determinado. A atividade crítica não é a atividade que julga o objeto. A atividade crítica é aquela que, em primeiro lugar, determina os limites do sujeito do conhecimento. Em sentido kantiano, portanto, o sujeito deve começar pelo esclarecimento das suas limitações. Por isso, toda análise que não produz a crise não é suficientemente crítica. E a primeira crise deve afetar o sujeito do conhecimento, não o objeto a ser posteriormente estudado. Em termos atuais, é preciso reconhecer. Nem sempre o crítico, nem sempre eu, serei capaz de ler o romance que apenas comecei. Nem sempre serei capaz de compreender o filme que assisto, ou a tela de arte contemporânea que contemplo, ou a instalação que contemplo. Diante de uma obra que necessariamente ainda não é conhecida, o crítico precisa se reinventar. A tarefa do crítico exige a renovação constante do repertório, estimulando desse modo o questionamento de seus pressupostos. Caso contrário, o crítico transfere o problema exclusivamente para o objeto, em lugar de perguntar-se se ele está preparado para ler o que se escreve hoje em dia. Não há tarefa mais difícil. Se vejo bem, essa é a ingenuidade que permite a tantos críticos e teóricos dedicar-se à produção em série de obituários. É necessário imaginar uma forma distinta de encarar o aqui e agora. Em o programa, Machado de Assis satiriza as vicissitudes da vida cultural na terra dos medalhões. No conto, o leitor é apresentado a um visionário, Romualdo, cujo sonho exigia tão só atar as pontas de talentos incomuns. Diz o conto, era muito governar os homens ou escrever Hamlet. Mas por que não reuniria a alma dele ambas as glórias? Porque não seria ao mesmo tempo um Pitt e um Shakespeare, obedecido e admirado? Naturalmente, o fracasso é o resultado previsível de tal projeto. Em autocrítica piedosa, Romualdo acreditou compreender o nó górdio que atou para si mesmo. Foi talvez o programa que me fez mal, se não pretendesse tanto. A autocrítica é piedosa porque não chega a reconhecer que o fracasso foi determinado não apenas pela ambição do propósito, embora não fosse nada modesto, mas, sobretudo, pela falta de empenho em sua realização, isto é, o oposto do modelo machadiano, que exige reunir talento e disciplina, vocação e método, resgate da tradição e leitura atenta do contemporâneo. Romualdo bem poderia ser o símbolo de certa crítica literária e cultural que se dedica à redação de obituários com a inocência de quem escreve um epitáfio involuntário. Não surpreende, portanto, a epígrafe escolhida por Machado para o seu conto. A epígrafe é extraída de um poema do Schiller. A epígrafe do conto diz Também eu nasci na Arcádia. Trata-se do poema Resignation eine Fantasie, no qual se encontra o verso Auch ich war in Arcadian geboren. Na sequência se esclarece o verso. A força do verso reside no deslocamento que domina a história da expressão et in Arcádia ego. Reviravolta semântica iniciada por Poussin na pintura e trazida por Diderot à literatura. O poeta alemão não se contentou em também estar na Arcádia, que seria a expressão do Schiller. Ele aí também nasceu, que seria a expressão consagrada. Ele aí também nasceu. Ou seja, idealmente, ele se apropriou de tal forma da lição clássica que é como se fosse um grego autêntico, ou pelo menos assim desejasse. A referência fundamental sobre o tema é o conhecido ensaio de Erwin Panovsk, Et in Arcádia ego, Poussin e a tradição elegíaca. Como uma boa parte da crítica literária e cultural brasileira parece dominada pelo que chamei melancolia chique, vale a pena recordar muito brevemente as modificações do sentido da expressão. Em primeiro lugar, Panovski esclarece sua origem moderna. A famosa frase, que não é clássica, e não ocorre antes do quadro de Guertino, um quadro justamente intitulado Et in Arcádia ego, de 1623. Nesse contexto, a sentença significa Até na Arcádia eu estou e é proferida pela alegoria da morte. Posteriormente, a partir de Poussin, numa tela igualmente denominada Et in Arcádia ego, o significado conhece uma transformação sutil na tradição. Agora, a tradução é Eu também vivi na Arcádia. E a frase, portanto, é atribuída aos mortos que um dia desfrutaram dos prazeres da Arcádia, implicando, e eis o elemento decisivo, a nostalgia de um momento idealizado no pretérito. Nessa fascinante história de anacronismos e atribuições errôneas, esclarece Panovsk, o toque final foi dado pelo grande Diderot, que, em 1758, ligou firmamente o Et ao Ego, interpretando-o como O Si, interpretando-o como Também. Tal tradução estaria na fonte do poema de Schiller, logo na epígrafe do conto de Machado, cuja intenção satírica acerta no alvo que me interessa e, portanto, é mais atual hoje do que na época de sua publicação. Romualdo, o personagem, lamenta a perda do que nunca viveu, como se antecipasse o cenário atual. Contudo, como já o fizemos, se o crítico melancólico se desse ao trabalho de pesquisar a história literária, ele talvez se surpreendesse, descobrindo-se muito pouco original. Hora de concluir. Principiei reconhecendo, sem reservas, a perda da centralidade da literatura e da crítica literária no mundo contemporâneo. Contudo, discordo com ênfase das interpretações exclusivamente melancólicas ou apocalípticas. Nossa tarefa, pelo contrário, é identificar a potência do momento atual. Isso não significa, porém, tornar-se, por assim dizer, um funcionário do contemporâneo, sempre disposto a legitimar o aqui e agora apenas em função de sua tautológica agoridade. Verifica-se, proponho, hoje em dia, um movimento intenso na área da literatura, em particular e da cultura em sentido amplo. Festivais literários se multiplicam, jovens leitores criam blogs e uma novidade chamada vlogs, que são blogs, vídeos realizados no YouTube, para discutir suas leituras. Autores se desdobram em oficinas e palestras. Pequenas editoras surgem com propostas ousadas. O fenômeno da autopublicação se firma no cenário das letras brasileiras, etc., etc. Destaco, contudo, o aspecto estruturalmente contraditório da circunstância contemporânea. Não importa que aspecto se privilegie, os dois lados da mesma moeda se chocam todo o tempo. Um exemplo, dois. A multiplicação dos festivais literários na última década é um fenômeno decisivo. Ora, de um lado, ela permite um contato inédito do autor com seu público potencial que deixa de ser o emblemático 10, talvez 5, do defunto autor. Contudo, de outro lado, não é sinônimo de elitismo assinalar o risco da espetacularização da figura do escritor em detrimento da leitura de sua obra. De igual modo, a profissionalização definitiva do ofício do escritor é uma conquista muito bem-vinda e que no cenário atual se tornou irreversível. Porém, muitas vezes, o renovado circuito das letras hoje em dia, composto por oficinas, encontros, entrevistas e promoções de livros, demanda mais tempo do escritor do que o processo de criação de sua obra. No fio da navalha, portanto, devemos desenvolver a reflexão sobre o momento atual da cultura brasileira. E concluo com o grande desafio atual, tornar os frequentadores de feiras e encontros em leitores efetivos. Em cérebro e reflexão, Antônio Cândido propôs que literatura propriamente dita exigiria a montagem de um circuito cultural composto, diz Cândido, por um conjunto de produtores, um conjunto de receptores e um mecanismo transmissor que liga uns aos outros. A relação dos três elementos, escritores, público-leitor, língua, tradição, definiria o caráter social do literário. E na ausência desse circuito, costuma-se, ainda nas palavras de Cândido, criar um alto público num país sem públicos. Seria o caso das Academias Árcades. O paradoxo da situação atual é que, se a síndrome do alto público foi superada, contudo, o público-leitor não foi proporcionalmente aumentado no Brasil. Não há uma relação exata e proporcional entre o público ouvinte que frequenta com entusiasmo as feiras e encontros e o público-leitor que, idealmente, seria estimulado pelo contato com os autores. Essa é a questão chave do momento atual. Como enfrentá-la? Como converter a potência do contemporâneo em algo mais duradouro do que os encontros que, felizmente, se multiplicam em todo o país? Concluo com uma sugestão. Segundo estatísticas recentes, a cada dois ou três dias ocorre um festival literário no Brasil. Trata-se de fenômeno inédito e que exige uma reflexão sem nenhum tipo de elitismo. A literatura, assim, ocupa um espaço público de grande importância. Contudo, o ato posterior de leitura não tem conhecido um crescimento similar. Ora, podemos lamentar o fato, mas também podemos fabular caminhos alternativos. Por exemplo, imaginemos que cada encontro literário de uma flip ao mais modesto festival no interior do país. Imaginemos que cada encontro literário estabeleça como regra uma ideia razoavelmente simples e de execução nada complexa. Eis. Cada encontro homenagearia dois escritores brasileiros. Uma ou duas edições de um de seus títulos seriam distribuídos para alunos das escolas públicas e particulares do entorno do festival. Pelo menos um semestre antes da realização do encontro, sessões orientadas de leitura seriam conduzidas por professores e monitores devidamente preparados. Uns poucos meses antes do festival, os autores visitariam a pequena cidade ou o grande centro a fim de dialogar com seus leitores locais. Então, um concurso de redação seria patrocinado pela organização do festival. Em sua abertura, os alunos seriam premiados. Desse modo, cada encontro literário no Brasil teria como protagonista o leitor em formação. É algo muito simples, os recursos são quase exíguos, basta um pouco de vontade de política cultural. A primeira edição da Flipple ocorreu em 2003. Uma década depois, verificou-se o milagre da multiplicação dos festivais. Ora, por que não imaginar que o próximo passo deva ser a criação e multiplicação, não mais de ouvintes, porém, de leitores? Eis a verdadeira tarefa dos próximos dez anos, tarefa e iniciativa para a qual uma instituição com a história e a tradição da Academia Brasileira de Letras deveria ter um papel protagonista. Muito obrigado. 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 Eu vou tentar ser breve nesses comentários finais, porque a palestra de João César é de uma riqueza extraordinária, não só em análise, mas também em proposições de como a crítica literária deve encarar daqui para diante o material que tem à frente. São tantos os pontos nevrálgicos em que ele se deteve que, mesmo anotando aqui muita coisa, seria impossível cobrir tudo isso. De modo que eu quero destacar apenas alguns poucos que me parecem realmente inéditos na conjuntura ideal, atual. E queria também discordar dele sobre outros aspectos. A primeira coisa que se tem que levar em conta, a primeira lição que se deve aprender a partir dessa admirável palestra é a função que caberia ao crítico no afã de tentar identificar o que de potencialmente é bom na produção atual. Acontece que nós não temos ainda, me parece, o distanciamento histórico para fazê-lo. E outra coisa, a produção editorial brasileira cresceu de uma maneira brutal. é impossível ler tudo o que sai. Eu estou lendo há uma semana, lendo como gosto, devagar, degustando, marcando na margem do texto um livro extraordinário de Bárbara Eleodora sobre os caminhos do teatro ocidental. eu estou falando de um livro com o qual eu estou agarrado há uma semana. A produção editorial brasileira, se nós formos, inclusive há aqui um dado esquizofrênico, o número de editoras brasileiras, incluindo, evidentemente, as editoras de fundo de quintal, que fazem um livro em um dia, é o quádruplo do número de livrarias. Quer dizer, o livro no Brasil não circula. E outra coisa que ele teve aqui a coragem de dizer, e que, a meu ver, é a pura verdade, embora essa produção editorial tenha crescido de uma maneira notável, o número de leitores não a acompanhou de forma nenhuma. Se nós compararmos aqueles leitores das décadas de 30, 40, 50, quando nós dispunhamos de mais de 20 jornais diários do Rio de Janeiro, alguns dos quais com suplementos literários robustos, suculentos, e suplementos nos quais os autores, os críticos, não abriam mão da descida, não, eles não desciam de nível para que o leitor entendesse. Aquilo era uma coisa tacitamente combinada. Eu estou escrevendo uma coisa talvez um pouco difícil, mas você, leitor, você vai entender. E o que se vê hoje realmente é uma crítica que eu considero de altíssima qualidade, mas que está um pouco refugiada na universidade. Então, a proposta que ele, é outra coragem que ele teve, a de tocar nesse assunto, a meu ver, deplorável, realmente deplorável, dessa proliferação de festivais literários absolutamente inúteis, onde os autores são entronizados como verdadeiros deuses, porque as editoras querem vender um pouco mais. Não é assim que se aprende amor à leitura. E, então, ele faz essa proposta final que eu considero absolutamente saudável. É privilegiar nestes festivais não tanto o sucesso, a celebridade, mas, acima de tudo, a formação do leitor. O Brasil não tem ainda nenhum número suficientemente grande de leitores, nem quantitativamente, nem qualitativamente. Eu acho, inclusive, e o digo sem saudosismo, que já tivemos leitores de melhor qualidade no passado. Enfim, essa palestra levantou um número de problemas imenso e penso que a plateia de hoje só pode estar agradecidíssima ao nosso conferencista desta tarde. eu quero convidá-los para a próxima conferência do ciclo Caminhos da Crítica, dia 25 de março, terça-feira, neste mesmo teatro, às 17h30. a palestra estará a cargo do acadêmico Alfredo Bosi e o seu título é Leitura da Infância de Graciliano Ramos. Está encerrada esta sessão. Aplausos Foi bom. Tempo orgânico vai dizer o que você queria. e o que você queria. Aplausos 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 Aplausos